Nossa senhora, que horrível! Olha lá, a água ficou preta! Nossa, já começamos com esse lindo e maravilhoso abraço. Vamos gravar? Ai, 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 ai! Nossa, Laira, você puxou o inferno! Poxa, eu tô muito triste. Tô bem, Laira! Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? É claro! Você tá bem? Tá bem! Está começando mais um vídeo pancada! Aqui no meu canal, pra vocês! Dê muito like! Se inscreva nesse canal! Ative o sininho! Porque quando chega vídeo, aí a notificação chega aí no seu celular e você não perde nenhum vídeo aqui neste canal. É mesmo, é? Sabe o que a gente vai fazer? Você trouxe o seu neném? Trouxe! Vamos cuidar do neném? O que a gente vai poder fazer? Ele tá fedido? Não? Você já deu banho? Eu acho que ele fez cocô. Fez! E eu vou mostrar pra você o que ele fez. Vamos lá, tá? A gente vai ter que trocar ele. Vamos lá! Tá? Tá muito fedido. Tá, credo. Vamos lá ver, tá bom? Vamos! Estamos aqui fora. Pra quem não viu, quem que deu o neném pra você de presente? Irmã. Irmã? A irmã que deu? Nossa, meu cabelo até voou. Mas, enfim. Eu vou pegar, gente. Eu vou mostrar pra vocês, pra quem não viu, tá bom? Aqui o neném. Que belezinha. Bonitinho. Mas, ó, peraí. Não pode pegar no bumbum dele. O neném fez cocô. Vamos ter que dar banho no neném. É a primeira coisa que a gente vai ter que fazer pra cuidar do bebê. Vamos lá, gente. Vamos tirar a calcinha do bebê. Por trás. Vamos ver se ele fez cocô. Fez cocô. E agora? Vai ter que dar banho, não vai? Você vai dar banho? Segura aí, então. Cuidado com o cocô. Não consegue, né? Então, a irmã vai encher aqui a banheira pra ele tomar banho. Ó, vai aparecer água, ó. Pronto! Olha, Laira. Tá cheio de água. Nossa. Você vai dar banho? Não. Por quê? Por que você não quer dar banho? Troca. Gente, ela tá com nojo. A irmã vai ter que dar banho? Mãe. A irmã vai ter que dar banho. Gente, vamos lá, então. Nossa senhora. Que horrível. Que horrível. Ai, caiu. Credo. Vamos lá, colocar na água, lavar esse bumbum. Olha. A água ficou preta. Nossa senhora. Vamos lavar esse bumbum, né? Credo. Lavou. Lavou mesmo. Olha. Pronto. Acabou. Gente, olha a água, a cor que ficou. Ai, eu acho que não vai dar pra colocar essa calcinha. Vai ter que lavar também essa calcinha. Vai ter que deixar aqui pra lavar. Porque o bebê fez cocô, hein? Agora vamos colocar a roupinha. Ó, tá limpinho o bebê. Acabou. Tá limpinho. Acabou. Tá limpinho? É, tá limpinho. Vamos dar comida pro neném agora? Ele tá com fome. Então vamos lá. Você está com fome. Você tá com fome? Sim, senhora. Viu? Ela tá com fome. Você consegue pôr? Vamos tentar pôr na cadeirinha? Ó, vamos lá. Isso daqui ergue? Ergue. Mas vamos colocar por cima, ó. Pra ela sentar na cadeirinha bonitinha. O que você quer, neném? Ó, temos aqui uma panela Tem frango, ovo e salsicha Ui, tá quente Olha, tá saindo fogo o negócio Nossa, aqui tá vazio Tá sem nada Eu vou colocar um ketchup aqui nesse prato Coloquei ketchup Agora eu vou colocar o ovo Vou colocar aqui em cima do ovo Nossa, que delícia Agora ela vai ter que comer o ovo, né? Tá comendo o papá do neném? Ó Tá gostoso? Sim, senhora Hum Eu acho que você vai ter que dar o frango agora Ai, caiu tudo no meu colo O frango Ainda bem que eu fiz um milho cozido Tô, sua vez de dar pra papar pro neném O que que é isso? É ketchup Ah, ketchup Eita Hum Eu acho que ela já tá cheia Você tá cheia? É, sim Viu? Ela tá cheia Nossa Ela soltou um pum Olha lá Ela soltou pum Meu Deus Vamos, corre A gente vai ter que levar ela no pinico Gente, olha só Agora vamos levar o neném pra passear? Vamos Você vai levar? Vou Tá Vamos ali no meio da rua? Vamos Então, aí você põe o neném aí Tá Aí, então Tá Aí, agora Tá Eu vou Vou Gente, ela tá cansada Deixa eu tirar ela daqui Ela cansou Ela tá com sono Olha lá Tá com muito sono Tá abrindo a boca de sono Hum Tá Põe ela pra mimir A caminha dela Ela está com sono Vamos colocar ela pra dormir? Hum Isso Colocou ela pra mimir Ah, é o cobertor Pra cobrir ela? Ah Como que ela vai respirar? Ah Aí Pronto Pronto Gente, já cuidamos Agora ela vai dormir Tá bom? Vou até deixar balançando Vou deixar balançando Pra ela dormir Tá bom? Tchau, tchau Gente Beijo Beijo Pancada Pancada Isso Pancada Fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Pancada Pancada Tchau Tchau Tchau